E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. A gente fica muito feliz que vocês compartilham os vídeos, além de curtir e se inscrever aqui no canal. Mas agora vocês podem apoiar. O Apoia-se, para quem não sabe, é uma plataforma de financiamento coletivo recorrente e destinada à sustentabilidade da produção de conteúdos através da corresponsabilização e aproximação entre público e criador. Qualquer cantia que você der será muito bem-vinda e que pode ajudar bastante o futuro do canal. O link vai estar aqui na descrição. Então, sem papas na língua, comecemos o vídeo de hoje. Galera, antes de começar esse vídeo do Pixel Zone Yoga, eu gostaria de fazer uma divulgação de uma das nossas faxes antigas, que é a Antarctic Pixel. Eu vou deixar o link na descrição se você quiser ajudar, porque a Antarctic Pixel está precisando de mais membros para crescer a FAQ dela. O link está na descrição. Então, sem papas na língua, vamos ao vídeo de hoje. E aí, pessoal? Eu sou o Leonardo Santana e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Pixel Zone Yoga, onde dessa vez será o primeiro update aqui do Mapamundi. A primeira atualização que eu vou mostrar aqui no canal. E evoluiu muita coisa. Quando eu mostrei pela primeira vez, não tinha tanto país aqui, especialmente por aqui. E tinha poucos países, porque o Mapamundi tinha recentemente começado, algum tempo atrás. Mas agora, nesse dia, estou mostrando aqui pela primeira vez a atualização do Mapamundi. E olha só, está ficando muito linda. Aqui não tinha antes. Os países da América do Sul, vou aproximar aqui para vocês. Que não tinha esses países da América do Sul ainda. Agora nós temos o Brasil, o Peru, o Equador, a Venezuela. A Argentina ainda está sendo feita, pelo que parece. Uruguai. O Paraguai também está sendo feito. Esse país aqui está com tintura errada. Eu não lembro. Acho que é a Bolívia, se eu não me engano, que estou pintando. E deixa eu ver. Tem outros países ainda que estão sendo feitos na América do Sul. Mas agora, mostrando aqui para cá, os países da África, que tem. Eu não conheço todos da África, então, se você conhece, deixa nos comentários. Aqui temos a Angola, a Nigéria. A Argélia. Aqui eu acho que é Senegal. Vamos ver o que temos mais aqui. É o Egito. Aqui. Aqui. Eu não sei qual país é. Eu esqueci. E só tem isso até agora, nos países da África. Mas agora aqui, nos países do Oriente Médio, temos aqui a Arábia Saudita. Temos aqui o Irã. Aqui o Irã. Aqui o Iraque. Nós temos aqui, vamos ver. Outro país aqui, que me parece ser Emirados Árabes Unidos. Exatamente, é. Nós temos aqui, Belize, se eu não me engano. E outros países do Oriente Médio, que eu esqueci. Eu não sou bom de geografia. Agora, os outros países para cá, a Índia. Que também faz parte do... Agora, mostrando aqui da Ásia. Aqui tem bastante. Apareceu alguma coisa aqui. Nós temos aqui a Malásia. Nós temos, deixa eu ver. A China, pelo que parece. Engraçado que fizeram outra aqui, a China. Mas acho que deve ser a combinação daqui, ó. Dessa parte aqui para a China, eu acho. Nós temos aqui, deixa eu ver. Indonésia. A Malásia aqui, como eu já mostrei. O Japão. Eles fizeram a antiga bandeira da República, né? Do Japão. A Coreia do Sul e a Coreia do Norte. E aqui em cima, na Europa, aqui tem bastante coisa, ó. A Rússia, que está sendo feita ainda. A Finlândia, a Noruega, a Suécia. Aqui os países do Reino Unido, ó. Inglaterra, Irlanda. Aqui deve ser a Escócia. Aqui a Islândia. França, Alemanha. República Tcheca. França, Espanha, Portugal. Itália, pelo que eu estava fazendo aqui, ó. Grécia, Bulgária, Romênia, Ucrânia. Bosnia e Sergovina. Turquia. Cazaquistão. Outros países da Europa ainda que estão sendo concluídos. E está ficando show de bola esse mapa mundial. Eu espero que continue. Ironicamente, esse World Map, gente, está localizado bem aqui, ó. Ao lado da Antarctic Pixel. E aqui embaixo, ó. Da VoidZill. O que me preocupa é se vai invadir o espaço deles. Mas, pelo que o tamanho... Pelo tamanho que eles estão fazendo ali do mapa mundo, eu acho que não vai pegar em nada. Eu espero. Eu espero que não peguem em nada. Agora que eles estão passando aqui por cima de uma antiga FEC. Que é o Pixel que não está mais ativo na Pixel Zone. Eu acho que aí não tem problema, não. Mas vamos torcer para que a World Map continue. Então é isso aí, galera. Esse é o update que eu gostaria de mostrar para vocês da World Map. Se você quiser ajudar eles a construírem outras partes do mapa mundo, eu vou deixar o link na descrição para vocês. Se você já é membro de lá, digite nos comentários. Eu sou da World Map. A mesma coisa vai para a Antarctic Pixel, que eu divulguei agora. Eu sou da Antarctic Pixel. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo. Nos ajude o Proibido ainda mais nesse canal, na nossa meta de chegar a 10 mil inscritos. E não se esqueça de se inscrever no Google do Facebook e no Discord. E também nos ajude lá no Apoia-se, tá? O nosso novo link para a gente conseguir dar um upgrade aí no canal. Um grande abraço a todos. Aqui é o Leonardo Santana e dizendo até a próxima.